Fama do Boi Cangaceiro, composição do poeta Iago Max, na voz do vaqueiro Mimim do Gado. Sou boi cangaceiro e meu destino é esse, não tem quem me deixe no mato pegado. Vaqueiro encorado nunca me pegou, dizem que eu sou a sombra do gado. No mato fechado eu não temo vaqueiro, dentro do mameleiro eu sei o que faço. Vieram e falaram, a fama se acaba, minha não passa, só tem aumentado. Sou acostumado, tora, mameleiro, cavalo ligeiro, já deixei cansado. Pra mim não tocaram buzio na madeira, que minha carreira não deu resultado. Vieram fadada, turma lagoana, no fim de semana, no dia de sábado. Dois mil apostaram, entraram no espinho e voltaram sozinhos com o gibão molhado. Fui desafiado pelo sergipano, vieram falando, pois vai ser pegado. Desceram o riacho, o cavalo apanhando, chegaram zombando e voltaram calado. Não se conformaram e bancaram outro dia, foi outra agonia nas unhas de gato. E assim completaram essas duas vezes, viraram freguês pra mim dentro do mato. Sou considerado boi pernambucano, mas são os baianos que têm me criado. Tô sendo zelado na fazenda abóbora, que Fernando gosta de ter gado brabo. Podem fazer trato pra vir me pegar, querendo apostar, procure meu dono. Falei com o Fernando e casa o dinheiro, que eu sou cangaceiro do gado baiano. Tão se combinando vaqueiro e corado, tô dentro do mato da fazenda abóbora. Na baixa da volta eu vivo pastando, estou esperando mais uma aposta. Na baixa da volta eu vivo pastando, estou esperando mais uma aposta. Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino. Inscreva-se e não perca os próximos vídeos. Segura meu parceiro Júnior lá do Porto da Folha, Sergipe. Escrevi uma toada sobre cavalo e vaqueiro, que pegaram boi ligeiro em festa de vaquejada. Dentro da mata fechada, a dupla se tornou VIP, pegando gado em Sergipe. Foram o terror da boiada. Esse foi Júnior vaqueiro, no cavalo carrapeta. E a dupla fazia leta, correndo o boi marroeiro. No Nordeste brasileiro, em 2013 o ano. Esse filho Sergipano pegou muito boi ligeiro. Os dois foram pra emburaninha, correram um boi afamado. E mostraram o resultado, depois que pegou testinha. Sem fugir fora da linha, a dupla se tornou VIP. No estado de Sergipe, dando a pancada todinha. Amarraram o barbatão, disseram pra Zé Miúdo. Hoje pode soltar tudo, que eu vou colocar cambão. Cuscus que é campeão, solta a sua religieira. Que eu vou dar-lhe uma carreira e apiar do pé pra mão. Toda a torcida parrava, falou Mané de Raul. O Júnior tomou uma pitua e os torcedores falavam. A onda no vilho entrava, eles dois foram mais brutos. Pegaram em três minutos, chega a madeira virava. Acabaram a fama dela e o dono inconformado. Quando viu Júnior amontado em cima da sua cela. Júnior disse a dona, ela era braba e eu peguei. Tinha fama e eu tirei, que chegou o dia dela. Com a tal da cadinheira, do nosso amigo Adroado. O Júnior correu no fechado, chega virou a madeira. Cuscuitinha religieira, essa superou a tua. Além de pegar a sua, já peguei mais corredeira. Com o tal do boi bandido, nosso amigo Zé Santana. Lá na terra, Sérgio Ipana, vaqueiro correu perdido. Mais dois homens destimidos, foi Junilo, seu irmão. Apiar o babatão e deixou Zé entristecido. Lá pra terra de São Paulo, o vaqueiro viajou. E lá naquele setor, tá escutando o que eu falo. Fez o setor dar a bala, em boi na mata fechada. E assim eu fiz a toada, sobre Júnior e seu cavalo. Júnior oferece a toada, dedicá-lo seu irmão. E a filha do coração, Estela tá na parada. Nem na sua mãe amada. Mané de Raul faz leta, o dono de carrapeta, montaria rochada. Porto da folha, cidade sente falta de seu filho. Júnior que andou no trilho, construiu muita amizade. Com originalidade, vai voltar pra sua terra. Correr boi nos pés da serra e amarra de verdade. Hoje a toada tá feita, falando em junho eu cantei. Ele pagou, eu gravei, desculpe se tá mal feita. Jesus me deu a receita, canta assim sem ficar rouco. Na outra me esforço um pouco, pra ver se fica bem feita. Jesus me deu a receita, canta assim sem ficar rouco. Na outra me esforço um pouco, pra ver se fica mais bem feita. Escrevi essa toada sobre derinho vaqueiro. Esse filho sergipano, que amarrou boi ligeiro. Hoje é privilegiado, por ter seu gibão pesado. Maior pegador de gado, que pega boi marroeiro. O seu cavalo boieiro, o passatempo afamado. Com nosso amigo derinho, ele já é entrosado. Fiz ao que correr na frente, essa dupla diferente. Não abre pra boi valente, por ter o gibão pesado. Marzinho é quem corre ao lado, não deixa o boi escapar. Pegaram muitas reis bravas, tem muito mais pra pegar. Grita pra galera ouvir, faz a madeira tini. Gritando o pé do jique, só perco um boi se voar. A torcida sempre está acompanhando o trajeto. Sua esposa Tatiane, seus filhos que andam certo. Derinho mandou e eu digo, são filho e melhor amigo. Fale nico, mas digo, e não esqueça de neto. Nao de Nival dando aperto, pois de Derinho é patrão. Marcela junto de merda, tem que que alguém tá o rojão. Zé Mago e também Dudé, Juan e Vanzinho é. Dois baianos que tem fé, nesse Derinho campeão. Derinho colocou o cambão, na reis pipoca famada. Tirou fama de champreta, que é outra reis badalada. Humildade Derinho tem, corre boi se sente bem. Cresce e não pisa ninguém. E é rei na mata fechada. Tem outra reis badalada, que eu ainda não citei. Por não caber na toada, vejam que Derinho é rei. Em passatempo Derinho, sem esquecer de Marcinho. No seu cavalo pombinho, bota qualquer boi no rei. Sua mãe Lúcia no meio, Naldo e quem na parada. Lá da fazenda São Marco, Zé Mago é bom camarada. Juan e Mazinho baiano, esses torcedor faz plano. E vederem sergipano, que é o terror da boiada. E vederem sergipano, que é terror da boiada.